Bom, nesse vídeo você vai aprender como fazer a transformada de Fourier no Excel. Basicamente você tem um sinal no tempo, que pode ser por exemplo uma nota musical, e você quer descobrir qual é a frequência dessa nota musical. Para isso, você vai ter que achar o gráfico das frequências aqui. Vamos fazer isso agora. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte. Vamos colocar esse quadrinho aqui em cima. Aqui você vai escrever tempo total. Aqui vai a frequência de amostragem e aqui o número de amostras. Aqui eu coloquei oito números de amostras, o tempo total eu coloquei um. E aqui a frequência de amostragem, você divide o número de amostras pelo tempo total. Bom, feito isso, na primeira coluna é o número de amostras. Então aqui a gente vai colocar, como são oito amostras, está começando do zero, a gente vai colocar até o sete. Você vai colocar o número de amostras que você tem. Botei oito, vou colocar aqui oito amostras. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O tempo, você vai usar a seguinte fórmula na coluna B do tempo. O A8, ele é o número da amostra. O D5, ele é o tempo total e o F5 é o número de amostras. Quando você fizer essa fórmula, está vindo aqui no D, você vai apartar F4 para ele travar, aí ele coloca esses dois cifrões. Isso acontece, o que é travar? Quando a gente puxa aqui para baixo, as células que estão sem o cifrão, elas vão descendo. E as células que estão com o cifrão, elas ficam travadas e não se movem. Bom, aqui a gente preencheu a coluna do tempo. Aqui a gente vai preencher a coluna dos nossos dados. de exemplo. Isso aqui que a gente está colocando é uma função seno. Esse A3 é a amplitude da função seno, ou a magnitude, tem o valor de 1. Esse seno aqui é uma função do Excel. Esse B8, ele é o tempo. O B3 é a frequência, no nosso caso é 1, vezes 2π. Então, lembra de travar esse A e esse B. Feito isso, vamos arrastar. Pronto, nós já temos aqui o nosso seno aqui. Esses são os dados que a gente vai analisar. Ou seja, esse seno. Tudo que a gente fez até agora, a gente construiu essa função aqui em vermelho, no tempo. Agora, vamos fazer essa aqui para a frequência. Como é que a gente transforma o tempo para a frequência? A gente faz a transformada de Fourier. Para a gente fazer isso no Excel, é só você vir aqui em dados, aba dados, análise de dados, clica aqui em análise de Fourier. Ok. Intervalo de entrada. Você vai escolher seus dados. Intervalo de saída. Você vai escolher aonde você quer que o resultado seja colocado na planilha. Vamos colocar nesta coluna. Conferindo aqui. Apertando OK. Pronto. Como resultado, ele deu esses números aqui. Repare que o resultado dessa conta são números complexos. Aparece esse i aqui, que é igual a raiz de menos 1. Bom, você vai precisar também criar uma coluna chamada frequência. Nesta coluna, você vai colocar a seguinte fórmula. O A8 é o número da amostra. O I5 é a sample rate. Esse F5 é o número de amostras. Você vai dividir aqui. E tirar 1. Agora é só a gente puxar aqui esses valores. A magnitude, se eu usar essa fórmula, 2 vezes IMABSD8, que o D8 aqui é o número complexo, dividido pelo F5, que é o número de amostras. Você multiplica duas vezes a magnitude por causa que o gráfico é simétrico. Então, a gente tudo que está acima da frequência limite, a gente vai descartar. E aqui está dividindo por 8, que está valendo uma média das amostras. Lembrando que só a frequência de amostragem é 8. Então, a máxima frequência de resolução, a máxima frequência limite, é essa frequência dividida por 2. Que é a frequência de Nyquist. Bom, quem viu a aula passada vai entender o que eu estou falando. Pronto. Agora a gente tem esse gráfico, que ele mostra exatamente o que a gente estava procurando. O gráfico do tempo é esse daqui, do seno. O gráfico da frequência é esse gráfico aqui. Se a gente olhar ele, a gente pode ver que esse ponto aqui em cima, o primeiro valor é 1 Hz, e o segundo valor é 1 de amplitude. que é exatamente os valores que estão aqui em cima. 1 de magnitude e 1 de frequência. A gente pode mudar esses valores. Vamos colocar aqui. Magnitude 5 e a frequência é 2. Aí o resultado ficou diferente aqui. A frequência deu 2 e magnitude 5. exatamente igual está aqui. Bom, se você quiser fazer que nem eu fiz também, repare que eu aperto um botão e ele já roda o código. A única coisa que eu fiz foi gravar macro. Bom, na outra aula eu posso mostrar como faz isso aqui. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você consiga fazer isso no Excel. E até a próxima aula. Se inscreva no canal aí para ajudar nós. Clica nas propagandas e deixa suas dúvidas aí. Falou!